Mas eu não posso começar esta reportagem sem ir buscar as nossas três ginastas e duas delas estão a sair agora da universidade. A primeira está na Faculdade de Psicologia, que eu acho que é para ali. Ah, esqueci-me de dizer, é que elas, as três, são brutais. Está ali a Bárbara, é a primeira, a nossa Bárbara. Olá. Francis, é a Francisca. Olá. Vamos ligar à Kika. Ela já saiu das aulas. Olá, Kika. Olá. Já estamos aqui fora à tua espera. Onde é que tu estás? Quem é que será mais alta, a Isabel Silva ou a Kika? Vamos lá ver. Estás boa? Estou. Estou aqui uma beijoca. Portanto, a Kika é a volante. Sim. Espera aí. Está cá o microfone. É que nós agora vamos para a rua e vamos ver o que é que as pessoas sabem sobre ginástica acrobática. Melhor, vamos saber se as pessoas realmente sabem quem são a Chika, a Kika e a Bárbara. Oh, meninas, vamos lá. Como é que você se chama? Laurinda. Laurinda. Sabe quem são estas meninas? As suas filhas. Epá. Olhando para elas, o que é que elas fazem? Elas são jogadoras de básquet? Nadadoras? Ou são ginastas? Ah, não tenho bola de cristal para ver. Mas diga lá, olhando. Nadadoras. Tenho a certeza? Não. Fazem novelas. Não, não, ela tem 15 anos, é a nossa Kika. Ah, tenho agora 15 anos. Filha, tu comes pouco. Mas olha para elas e o que é que acha que é a ginástica acrobática? O que é? Sim. Sei lá, não sei. Explica aí, baixo. Essa é a reconha-se bem, carágua. Está a ver? Isto é que é a ginástica acrobática? É, já viu? Hostia, eu queria me dar a que ela fosse minha netinha. Acrobáticas, não é? É. Quantas medalhas de douro aquelas conquistaram? Douro? Não, nenhuma ainda. Três ginastas? Não, porque isto é difícil. Olha para mim, para. Um, dois, três. São curvadas, nada. Elas são... Ginastas acrobáticas. Muito bem, muito bem. Isto é da televisão? É da televisão, estamos em direto. A sério? A sério? É para o programa da manhã do Bocê na TV. O que é? Com o Rocha? Com o Bocê e com... É o Rocha, eu adoro aquele homem. Gosto imenso dele. Então mande-lhe um beijinho. É um beijinho, ele como é? Manuel? Manuel Luís Groxa. Não é Rocha, Gosta. Rocha. E a Maria também. Manda um beijinho. A Maria, muitos parabéns, que és muito bonita. Muito bem, um grande beijinho. Obrigada. Um beijinho de frio. Beijão. 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 Beijão.